Floripa Gourmet Voltar ao Floripa Gourmet tem sempre um sabor especial. Teremos aqui no Arrombaço um cardápio exclusivo. Na entrada, sardinha empanada sobre um refrescante sunomono de legumes. Nosso prato principal é peixe branco com anéis de lula, servido ao lado de cebola recheada com arroz de camarão ao leite de coco. Para finalizar, saboreie o bolinho de milho cremoso com sorvete de goiaba e coco queimado. Participe do Floripa Gourmet no Arrombaço. Uma promoção da NDTV Record TV.